Olá, pessoal! Então, vamos ver aqui a correção da segunda prova, que foi basicamente sobre retas e planos. A primeira questão é que a gente vai encontrar o ponto de interseção de duas retas, sendo que a reta R está dada na forma paramétrica e a reta S na forma simétrica. Então, esse é um caso muito simples, porque a gente quer encontrar um ponto que satisfaça as duas equações. Não é isso? Então, eu vou substituir os valores de x, y, z que eu tenho na forma paramétrica. Na verdade, eu só preciso substituir os valores de x e y na equação simétrica aqui, e vou formar essa equação aqui para T. Assim, eu vou descobrir qual é o valor do parâmetro que me dá um ponto sobre a reta R. E, claramente, ele vai satisfazer também essas duas equações. Como eu já estou afirmando que as retas se intersectam, eu vou descobrir também que elas satisfais necessariamente a terceira equação. Então, vamos lá. Substituindo os valores de x e y de R na forma simétrica, vai ficar 2 mais T mais 2, dividido por menos 1, igual a o y, menos 5 sobre 2, que é o T menos 5 sobre 2. Então, é uma equação muito simples aqui de resolver, linear em T. E, se a gente fizer as contas, como estão indicadas aqui, a gente conclui que o parâmetro é o T menos 1. Então, substituindo o valor de T menos 1 na reta R, eu obtenho aqui 1, menos 1 e 1. Isso vai ficar menos 2 vezes menos 1 dá 2, menos 1 dá 1. Então, esse ponto aqui é o ponto equivalente ao parâmetro T igual a menos 1 em R. Então, ele pertence à reta R. E, se eu substituir os valores aqui de 1, menos 1 e 1 na equação de S, eu vou obter 3 sobre menos 1, que dá menos 3. Menos 6 sobre 2, que dá menos 3. E 2 sobre menos 1, que dá 1 mais 2, dá 3. Sobre menos 1, dá menos 3 também. Então, esse ponto pertence às duas retas. Então, era só isso. A segunda questão pede para encontrar a equação do plano que passa pelo ponto P e contém a reta R. Então, eu fiz um desenho mais ou menos dessa situação aqui. Eu tenho esse plano P que eu quero descobrir. Ele passa pelo ponto P e contém a reta R aqui. Então, a gente já fez vários exemplos desses. A ideia aqui é que, para eu determinar a equação do plano, eu preciso do vetor normal. E como eu consigo um vetor normal ao plano? Basta ter dois vetores sobre o plano aqui. Eu já tenho o vetor diretor da reta. E eu posso formar também o vetor AP, que liga um ponto da reta R com o ponto P fora da reta R. Então, calculo aqui quem é o vetor AP. P menos A. Obtenho 2 menos 3 menos 5. E, para encontrar o vetor N, o vetor normal, que é simultaneamente perpendicular a V e a P, eu uso o produto vetorial. Então, faço N igual ao produto vetorial de V por AP. Caio nesse determinante simbólico aqui. E, fazendo as contas, a gente descobre que o vetor normal é esse aqui, ou o múltiplo desse, na menos 13, menos 12, menos 4. Então, a equação do plano tem que ser dessa forma. Menos 13X, menos 2Y, menos 4Z, mais D. E, substituindo o valor de P nessa equação, eu descubro qual o valor que o D deve ter. Já que P é um ponto do plano. Então, fazendo as contas, eu descubro que o D tem que ser igual a 86. Então, a equação do plano é essa de cá. A gente pode, se quiser, substituir, por exemplo, os valores aqui de um ponto da reta ou do ponto P. Do ponto P, a gente já sabe que tem que satisfazer, né? Mas, desse ponto 4, 3, 7 aqui, se eu substituir, eu vejo que ele também pertence ao plano. Então, é uma maneira de testar que o resultado está correto. A terceira questão é muito simples, é mais fácil da prova. O P vai encontrar o ponto de interseção da reta que passa por P e Q e com o plano P. Então, é muito simples. A gente primeiro determina qual é o vetor diretor da reta que passa por P e Q. Então, eu posso tomar o vetor P e Q, que é Q menos P. Calculo aqui a diferença. Vai ficar 3, menos 2 e 1. Então, a reta R, na forma paramétrica, é dessa forma. X igual a 1 mais 3T. Y igual a menos 2T. Z igual a 1 mais T. 3, menos 2 e 1 são as coordenadas do vetor diretor. 1, 0 e 1 é o ponto P. As coordenadas do ponto P. Então, substituindo agora o valor de XYZ na equação do plano P, que eu quero que esse ponto pertença ao plano, esteja na interseção da reta com o plano, então, eu encontro uma equação para T, que resolvendo, eu acho que o T é igual a 2. substituindo o valor do parâmetro T igual a 2 na reta R, eu obtenho que o ponto deve ser 1 mais 3 vezes 2, 7, menos 2 vezes 2, 4, menos 4, né? 1 mais 2, 3. Este ponto aqui, claramente, pertence à reta R, porque ele é o ponto equivalente ao parâmetro T igual a 2, e ele pertence ao plano P, porque quando eu somar aqui as coordenadas, 1 tem que dar 6. Então, 7 menos 4, 3, mais 3, 6. A questão 4 é talvez mais sutil, mais difícil da prova. Pede para determinar a equação da reta, que é perpendicular à reta R e que passa pelo ponto P. Procurei ilustrar a situação aqui, né? Esta reta S aqui, ela passa por P e é perpendicular à reta R. Então, a reta R tem o vetor diretor 2, 1, menos 1, né? 2, 1, menos 1. E como é que eu acho este vetor U aqui? Eu quero achar o vetor U, que é o vetor diretor da reta S. Eu já tenho um ponto sobre a reta S, que é o ponto P. Então, eu preciso achar este vetor U. Então, a minha ideia aqui é que o U... Eu não sei como achar este U, né? Mas eu tenho aqui que o ponto geral sobre a reta R é desta forma. 2 mais 2T, 2 mais T, 1 menos T. Então, se eu formar o vetor PX, que sai de P até X, eu vou ter um vetor aqui que liga o ponto P a um ponto da reta R. Se eu buscar o T tal que este vetor PX seja perpendicular a V, eu vou encontrar uma direção perpendicular a V, né? Ok? Formada por um ponto P e um ponto sobre a reta. Então, quem é o vetor PX? Subtraindo aqui X menos P, eu vou obter que é 2 mais 2T menos 3, dá menos 1 mais 2T. 2 mais T menos 3, dá menos 1 mais T. E 1 menos T menos 4, dá menos 3 menos T. Então, este vetor PX aqui, ele é desta forma. Para algum T, né? Para qualquer T que você colocar aqui, você vai ter um vetor que sai de P e vai para um ponto da reta R. Eu vou agora impor a condição que este vetor PX deve ser perpendicular ao vetor V. Mas a gente sabe que se ele é perpendicular, o produto escalar tem que dar zero. Então, aqui eu obtei uma equação para T, que se eu resolver, eu vou encontrar que o T é zero. Então, qual é o vetor U que eu devo tomar? é o vetor PX para o T igual a zero. O vetor menos 1, menos 1, menos 3. Então, a reta S tem que passar no ponto P, que é o 3, 3, 4, 3, 3, 4. E tem o vetor do vetor menos 1, menos 1, menos 3. Então, esta é a reta. É fácil verificar que este vetor menos 1, menos 1, menos 3, ele é perpendicular ao vetor V, porque se você fizer o produto, vai dar menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 1 vezes menos 1, menos 3. Então, a soma dá menos 1, com menos 2, menos 3. E menos 3 vezes menos 3, menos 1 dá 3. Ou seja, o produto escalar dá zero de U por V. E este ponto aqui, 2, 2, 1, que é o ponto com o parâmetro T igual a zero. E o parâmetro T' é igual a 1. Se você substituir T' é igual a 1 aqui, você vai obter 2, 2, 1. Ou seja, este ponto 2, 2, 1 pertence tanto a R quanto a S. Então, exatamente, eu encontrei uma reta que é, que passa por 3, 3, 4, é perpendicular a V, e intersecta R no ponto 2, 2, 1. Finalmente, a questão aqui que pede para encontrar a distância entre as retas. Então, aqui é simples, porque basta a gente fazer, aplicar uma fórmula. A gente tem que esta reta R tem vetor diretor 3, menos 1, 0. Esta outra reta S tem vetor menos 6, 2, 0. Então, aqui a sutileza é que estes dois vetores são proporcionais. Se eu multiplicar este por 2, ou melhor, menos 2, eu vou obter o U aqui. Então, significa que estas duas retas são paralelas. Então, no caso, para medir a distância entre retas paralelas, eu vou pegar um ponto sobre a reta S, o ponto P, por exemplo, que é o ponto quando o parâmetro aqui é T' é zero, né? Zero, menos 1, zero. Então, este ponto aqui pertence à reta S. E a reta R aqui, ela passa no ponto A, que equivale ao parâmetro T igual a zero, né? Zero, zero, dois. E tem o vetor diretor 3, menos 1, zero, que é este V aqui. 3, menos 1, zero, né? Então, usando aquela fórmula da distância de ponto a reta, porque para calcular a distância desta reta a esta daqui, basta calcular a distância deste ponto a esta reta. Então, usando esta fórmula, que vem de estudar aqui este triângulo de duas maneiras, representar a área deste triângulo de duas maneiras, eu obtenho esta fórmula aqui. Então, basta calcular qual é o produto vetorial de V por AP, né? AP é P menos A, zero, menos 1, menos 2. Então, o produto vetorial a gente calcula com este determinante. Fazendo as contas, encontramos 2, 6, menos 3. O comprimento do vetor V, que é o vetor 3, menos 1, zero, vai dar 3 ao quadrado, 9, menos 1 ao quadrado, dá 1. Então, 9 mais 1, 10, né? Raiz de 10. É a norma aqui do V. E a norma do produto vetorial de V por AP, vai ficar 2 ao quadrado, 4, mais 6 ao quadrado, 36. 36 mais 4, 40, menos 3 ao quadrado, 9. Então, dá 49 raiz de 49, 7. Então, substituindo na fórmula, a distância é 7 sobre raiz de 10, que racionalizando dá 7 raiz de 10 sobre 10. Então, aqui, unidade de comprimento. Então, essa foi a correção da nossa segunda avaliação. Até mais!